Espiritismo Sem Mistério Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos. É muito bom estarmos aqui hoje com vocês, sejam bem-vindos. E hoje daremos continuidade àquele assunto que nós já estávamos tratando nos episódios anteriores, falando a respeito do retorno dos Espíritos à vida corporal. Nós vimos que Kardec faz uma série de perguntas aos Espíritos, como por exemplo, os Espíritos sabem quando vão reencarnar? Será que os Espíritos podem retardar o seu reencarne? Ou seja, se eles não quiserem reencarnar, eles podem atrasar um pouco? Ou eles são obrigados a reencarnar? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco sobre esse assunto, dá uma olhada nos programas anteriores, porque tem muita coisa interessante. E hoje estaremos dando continuidade. Então, eu já vou deixar para vocês a nossa pergunta desafio de hoje, para vocês já irem pensando e se comunicando conosco. A pergunta é a seguinte. O que é mais difícil para o Espírito? É renascer ou desencarnar? Você está vendo aí. O que é mais difícil para o Espírito? Renascer ou desencarnar? Então, você já pode escrever para a gente. Vai pensando sobre o assunto. Envie as suas dúvidas, a sua resposta. Você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827 ou através do canal da TV Mundo Maior no Facebook e no YouTube também. Está bem? Vamos lembrar que tudo isso que você está recebendo no seu lar, com muita qualidade, graças à nossa equipe muito querida, que é a Fernanda Lima, o Rogério Palma, o Fernando e o Leandro Rocha, o Valdeci Lourenço, a Regina Prata e a Solange Paixão. Essa equipe muito bacana, que faz com que você receba tudo com muita qualidade. Eu sou Solange Godói, para quem não me conhece, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esperamos que vocês possam ter passado ótimos dias aprendendo muito da doutrina espírita, porque todo mundo que dizia que não tinha tempo para ler livros, assistir programas, ver palestras, agora está tendo tempo bastante para se aprofundar. Nós temos recebido muitos e-mails de pessoas que estão assistindo os nossos programas O Espírito da Letra, o nosso programa Alegria de Viver, na rádio e na TV, falando sobre obras de André Luiz, obras de Humberto de Campos, e isso está sendo possível graças a esse momento especial. Nós estamos aprendendo a descobrir boas coisas, das coisas que não são tão boas assim, quando nos acontecem esses imprevistos. E é aqui que nós vamos continuar, como já disse Solange, a tratarmos dos temas do Livro dos Espíritos, e também procurar responder perguntas, algumas do último programa e aquelas que você estiver fazendo hoje. Por isso, compartilha, mande para os seus amigos, avise que nós estamos ao vivo na TV Mundo Maior, com essa equipe maravilhosa, que mantém a TV funcionando, e que está fazendo tudo para que você tenha um centro espírita na sua casa, ok? Vamos então ao nosso primeiro slide, Solange, aquele que a Fernandinha vai colocar para nós, o primeiro slide que tem aquela imagem inspiradora, A volta do espírito ao mundo físico, a vida corporal. Esse é o tema que nós estamos trabalhando nestas perguntas, que vão da pergunta 330 até a 343. Nós já começamos a falar sobre algumas destas perguntas, e hoje vamos dar continuidade. Para isso, nós vamos chamar o nosso primeiro slide de hoje, com a pergunta que vai iniciar o nosso encontro. Vamos lá, Fernandinha, por favor. É a pergunta 338. Se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para o mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? A pergunta de Kardec é interessante, porque parte de um pressuposto de que o corpo está sendo feito e ainda não tem um destino, não tem um destinatário, não tem um dono. É mais ou menos assim, não é? Tem uma linha de montagem de um carro, e tem muitos compradores para aquele carro. Quem vai ser o motorista? Kardec, então, pergunta aos espíritos. O que aconteceria? Quem decidiria, caso, para um corpo que estava sendo modelado, surgissem diversos espíritos se candidatando para renascer através desta gestação? É uma pergunta, naturalmente, comum para pessoas às quais Kardec se dirige, que eram pessoas leigas, pessoas que não tinham um conhecimento profundo da mecânica do processo reencarnatório e que podiam pensar desta maneira. Kardec está inovando um assunto que não era conhecido. Kardec não, não é? Os espíritos estão tratando de leis que não eram ainda dominadas pela mente, pelo pensamento das pessoas. E isso fazia com que eles pudessem ter ideias um pouco distorcidas. O que faz com que Kardec faça perguntas próprias de pessoas que não entendam deste funcionamento? Para que também os espíritos esclareçam, não é, Solange? E agora, o que será que os espíritos responderam? E o que será que você vai responder na nossa pergunta-desafio? O que é mais difícil para o espírito? Renascer ou desencarnar? Você já pensou nisso? Você vai poder tratar deste tema conosco. Agora a Fernandinha vai colocar para nós a resposta que a Solange vai ler também na tela da pergunta 338. Vamos lá? Aqui nós vamos então entender que os espíritos, para responder essa pergunta, eles usam os princípios, os princípios basilares. Primeiro é Deus que define tudo. Deus é aquele que, criando todo o universo, é o que concede, é o que permite que as criaturas possam estabelecer relações a partir dessas leis. Então, as leis divinas, mais do que uma inteligência exclusiva, porque quando fala Deus, né, ah, então tem um velho barbudo que fica dizendo, vai você, não, você não pode, não. Estamos entendendo que a inteligência soberana governa a criação por meio de leis. E são estas leis que estabelecem o quê? Que antes, e aí vem a conclusão, que dá um fecho ao raciocínio, antes que um espírito esteja unido a um determinado corpo, já está destinado para aquele corpo. É a resposta. A Fernandinha põe de novo para nós o texto na tela, Fernanda, por gentileza. Você vai ver na resposta que esta é a ideia principal. Eu disse, o espírito é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. Ainda não há corpo sendo modelado e já existe o espírito que foi designado dentro de todo o complexo reencarnatório que vai envolver a escolha dos seus pais, a necessidade de adequação do corpo, as suas necessidades de evolução, os traumas que ele deverá transportar para a carne decorrente de seus erros do passado ou a modelagem adequada para determinadas atividades que aquele corpo deverá desempenhar graças à missão daquele espírito. Tudo isto está planejado antes. É algo específico, como se fosse você contratar um alfaiate para fazer um terno. É claro que você pode chegar em uma loja qualquer e escolher um terno, mas ele vai ficar mais ou menos, né? Mas assim, não foi feito na medida para você. Vamos supor que você tenha uma perna mais curta do que a outra, por um problema biológico. Quando você chega nessas lojas, nesses magazines, você vai encontrar roupas feitas para pessoas que têm as duas pernas iguais. Porém, se você for a um alfaiate, o alfaiate vai fazer um terno ou uma calça que corresponda especificamente à sua dificuldade. E isto permitirá que o terno ou a roupa tenha sido produzida para aquele seu estado específico. Então, o que os espíritos estão dizendo é exatamente isto. Existe sempre um espírito antes de se iniciar a gestação, que estará destinado àquele corpo. Agora, o que eles também explicam é que determinado grupo de espíritos pode estar se candidatando a ser filho daquele casal. Aquele casal que se uniu, Solange, ele pode ter no seu projeto reencarnatório... Põe aqui na geral para a gente, Fernandinha. Ele pode ter, na nossa visão espírita aqui, ele pode ter uma capacidade de ser um veículo de ajuda a muitos espíritos. Então, essa capacidade permitirá que ele possa receber dois, três, quatro espíritos como seus filhos. Porém, existirá uma ordem de reencarnação dentro dos projetos reencarnatórios pré-estabelecidos pelos espíritos responsáveis. E é isto que nós aprendemos na resposta dessa questão 338. Não há esse correr na frente, não é? Né, Solange? Parece que a pergunta dá a ideia de que é uma competição lá para quem vai chegar primeiro pegar o corpo. Não, esse corpo é meu, esse corpo é meu, não é meu, é meu. Aí fica complicado. Não vai dar. Não, e a gente nem imagina como esses processos são elaborados, estudados. Quantas pessoas acompanham o reencarne de uma única alma. Então, é um processo que não é aleatório. É feito com muito cuidado, com muita... Com muito critério. Critério espiritual, é. Então, nós já temos aí essa primeira noção que o mundo espiritual nos dá. É necessário levar em conta sempre isto. As leis do universo são perfeitas. Elas só estarão atuando naquela direção que aqueles espíritos assim o necessitem. E é claro, muitos podem pedir, muitos podem desejar. Porém, é algo que as pessoas terão que obedecer este critério que vem do alto. Há uma história muito bonita que Chico nos conta quando ele recebe a visita da sua primeira mãe, não é? A mãe biológica, Dona Maria João de Deus. Que vem se despedir. O Chico já está velhinho. E ela vem se despedir dele, dizendo que ela vai renascer. E ela vai renascer e vai ter o seu companheiro da vida, dessa vida que foi o pai do Chico, de novo como marido. Era um homem mais, espiritualmente falando, mais atrasado, menos evoluído. E que ela quer ajudar a evoluir. E então, o que ela diz ao Chico? A Cidália tinha sido a mãe substituta do Chico, que havia aceitado se casar com o João Cândido, desde que o senhor João Cândido recolhesse todos os filhos da Dona Maria primeiro, para que ela criasse como filhos dela. Veja que lindo isso. Então, ela disse, eu procurei Cidália, Chico, porque eu sou muito agradecido ao que ela fez pelos meus filhos. E então, eu disse a ela, se ela aceitaria, agora que eu vou voltar ao mundo, se ela aceitaria ser a minha primeira filha. Porque eu gostaria de tê-la como filha amada, como alguém que eu pudesse amar, devolvendo o carinho que ela deu aos meus filhos. E ela disse que ela aceitaria, sim. E então, eu perguntei a ela, Cidália, qual é o seu sonho? O que você gostaria de ter feito, o que você nunca conseguiu? E então, Cidália pensou e respondeu, Ai, Dona Maria, eu gostaria tanto de aprender a tocar piano. Então, o Espírito Maria João diz a ela, Cidália, então, eu vou orar muito, eu vou usar de todo o meu poder mental para pedir que Deus, quando você já for minha filha, nos conceda a oportunidade de conseguirmos um piano, para que você tenha lições e você possa realizar o seu sonho. Que bonita! Então, você observa que há um encadeamento, que há todo um complexo de leis que permitem, e Dona Maria João de Deus só pode fazer este convite, claro, dentro dessas leis. Porque, obviamente, Deus poderia dizer assim, Não, ela não pode renascer agora, tem que esperar um pouco mais, e isso não seria possível. Porém, como havia essa possibilidade, Dona Maria, então, pede à segunda mãe, aquela que criou o Chico até a idade de 18, 19 anos, que venha também para servir de apoio à sua encarnação no novo projeto. Não é? É muito bonito isso. E então, Solange, nós já temos aqui algumas participações? Temos várias, André. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, olha, no WhatsApp, nós temos aqui, antes do WhatsApp, tem o Face. Tem a Márcia Regina Pumer, ela fala boa tarde, ela já está respondendo. Isso. Ela coloca assim, deve ser reencarnar, deve dar muita insegurança. Temos o Luiz Eugênio, também, pelo Face. E ele diz que é muito pior encarnar, porque é mais traumático. Isso. A Catarina Augusta, boa tarde a todos. Ela não respondeu nada. Ela agradece os ensinamentos e manda abraço para todas as pessoas que estão conosco. Boa tarde, André Solange, no Espiritismo Sem Mistério. Tem aqui o Daniel de Goiânia, não é? Uhum. Ele diz que depende da evolução do espírito. Quanto mais depurado, espiritualizado, ao voltar ao plano espiritual ou desencarnar, é uma libertação, depois de sua missão. Sendo mais difícil cumprir nova encarnação no encarceramento terreno, cumprindo essa nova missão. Então, muito obrigado. É isso aí, Daniel. Que bom. Um grande abraço para você, Daniel. Felicidades. A Elis Carvalho, para mim, seria renascer, ela diz. É, para mim, seria renascer, não é? Renascer é mais difícil, segundo todos os que estão nos dizendo aqui. E então, eu faço agora, para vocês que já responderam, eu faço uma pergunta. Se é mais difícil renascer, por que a maior parte das pessoas tem medo de morrer, hein? 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 Vou pegar uma gripinha, vou pifar. Meu Deus, vou usar máscara, passar álcool gel, não posso. Eu tenho... Eu não quero ir embora. É, se é mais sofrido reencarnar, na opinião de vocês, eu respeito essa opinião. Então, vamos pensar se nós não estamos amedrontados demais por um processo de desencarnação, que segundo a resposta que vocês estão dando, seria mais fácil, seria mais simples, não é mesmo? Não que a gente deva procurar a desencarnação como um suicida que quer ir embora para se livrar dos problemas, pelo contrário. Mas, vocês não acham que é alguma coisa antinatural, falando agora do temor que a maioria das pessoas tem em relação a ir embora? Não é antinatural esse medo de morrer? Aliás, nós falamos disso um pouco antes, nos temas dos programas anteriores, né? O processo da desencarnação, se o espírito sofre, por que que ele sofre, tá? Por que que a gente tem medo de morrer? É um dos temas dos nossos programas anteriores, não é, Solange? É uma das perguntas desafios, não é? É, isso mesmo. Mas, obrigado por vocês estarem interessados. E, ó, não esqueçam, compartilha, chama seus amigos, porque este tema é muito interessante, e ele vai dar muito conhecimento para nós, essa questão da reencarnação, porque tem a ver com você, tem a ver com seus filhos, tem a ver com seus amigos, com a sua família, com seus pais, tudo é um projeto que já veio com antecedência, organizado, não é por acaso. Ninguém cai numa família assim, como um abacate cai do pé, né? Porque deu um ventinho, não é, Solange? É isso aí. E aí, vamos para a próxima? Vamos lá, Fernandinha. Pergunta 339, Fê. A pergunta 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? Hum, que perturbação é essa, Solange? Lembra que nós já falamos sobre isso, que quando o espírito está desencarnando, vários deles, eles entram meio que num torpor, muitos, muitos, é lógico que isso depende também do grau de evolução do espírito. Mas o que a gente nota é que nas desencarnações mais normais, vamos dizer assim, que o espírito ele fica num torpor, ele não sabe muito bem o que que é real, o que que é sonho, ele vai ficando meio perturbado, meio obnubilado. Então, será que isso daí acontece, isso que ocorre quando a gente vai desencarnar, será que também vai acontecer no momento que nós estamos reencarnando, no que nós sabemos que nós vamos tomar aquele corpo físico? Será que a gente entra nessa perturbação mental? É o que Kardec quer saber. Só para que você se posicione, nós já falamos da perturbação espírita na questão 163 do Livro dos Espíritos, alguns programas antes, não é? Talvez um ano e meio atrás, mais ou menos. A pergunta 163, Kardec apresenta aos espíritos essa pergunta dizendo, a alma, deixando o corpo, o corpo, tem imediata consciência de si mesma? E os espíritos respondem que não. Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa um tempo em um estado de perturbação. E quando ele pergunta, quanto tempo dura essa perturbação? Os espíritos respondem, na questão 164, que essa perturbação depende da elevação de cada espírito, aquele que já está purificado, se reconhece no plano espiritual quase que imediatamente após a morte do corpo, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, o homem que é de carne e se prende à carne, o homem material, o homem apegado às coisas materiais, este cuja consciência não é pura, que sabe que cometeu delitos, que sabe que fez coisas erradas, que gosta inclusive de fazer estas coisas. Ele conserva por um tempo mais longo a impressão dessa matéria e ele fica perturbado com ela. E é justamente essa perturbação que Kardec utiliza para perguntar. Desculpa, André, não é que você estava lendo aqui, eu me lembrei de um caso com o doutor Bezerra de Menezes, me parece que na cidade do Rio de Janeiro, eu não vou me lembrar o nome da médium, mas que ela participou do processo de desencarne, inclusive o doutor Bezerra disse para ela que ela poderia já começar a se liberar do corpo físico, se não me engano é a Celeste... Não, já vou te falar o nome, está no livro Obreiros da Vida Eterna, este livro conta cinco casos de desencarnação, ela era a última, era uma trabalhadora espírita, Adelaide Câmara é o nome da personagem, ela existiu, encarnada, trabalhou no Rio de Janeiro como uma devotada médium e também uma poetisa, ela adotou o pseudônimo de aura celeste e ela tinha a sua vida dedicada às crianças sem lar, ela é responsável por um externato, como se fosse uma grande creche, um orfanato lá no Rio de Janeiro que existe até hoje e ela desencarna nesse local e então nesse processo de desencarnação. André Luiz nos conta no livro Obreiros da Vida Eterna, que nós inclusive já lemos no nosso programa O Espírito da Letra, ela nos conta, ele nos conta, André Luiz conta o estado de desligamento tão profundo que Adelaide Câmara possuía, que ela mesma providenciou o deslindar, o desatar dos laços magnéticos do seu perispírito em relação ao corpo. E somente no fim é que Dr. Bezerra vem para as últimas, as últimas secções, para desatar os últimos laços, porque ela mesma fez o processo de desencarnação, não como suicida, porque já chegaram o momento, mas ela tinha tal facilidade para sair do corpo no exercício do processo mediúnico durante a vida, que não era difícil para ela passar por essa situação. E é claro que uma vez que o espírito está em equilíbrio, não tem a consciência culpada, não está apegado aos vícios, não está preso às coisas da matéria, é claro que é muito mais fácil identificar-se como um espírito do outro lado. É como se ela deixasse as amarras, um balão que vai subindo, que deixa as amarras e que sobe, que se desprende. E essa lembrança que você faz e é muito adequada e muito a propósito, ela vem justamente para ilustrar aquilo que Kardec pergunta. O momento da encarnação vir ao corpo físico é acompanhado de uma perturbação semelhante a esta que o livro dos espíritos fala, quando o ser desencarna, que ele fica lá meio goiabão, meio grogue, eu não sei onde eu estou, o que será que aconteceu, por que eu passei por isso, eu estava no hospital, onde é que eu estou e agora, o que aconteceu comigo? Alguns, inclusive, passam anos perambulando pelos seus lugares mais familiares como se estivessem vivos, vão ao trabalho, vão para casa, não conversam com ninguém porque ninguém responde, mas eles não aceitam. Ou então, eles vivem uma ilusão mental como se eles estivessem vendo um filme. Sabe esses aparelhos que o povo põe no rosto assim com o celular e eles vivem uma realidade virtual e eles saem dando soco, eles saem voando, eles saem vivendo aquilo que os olhos estão vendo. Para eles é uma verdade, porque aquela imagem dá a eles esta ilusão. Então, alguns espíritos, ou boa parte dos que desencarnam sem preparo, eles criam à sua volta como que um grande looping de imagens que são os reflexos de seus pensamentos fixos. E eles vivem esses pensamentos como se eles estivessem com aquele aparelho. Então, às vezes, eles mesmos não têm nem noção do que eles estão fazendo. É o caso daqueles personagens do livro Entre a Terra e o Céu, que foi o último que nós lemos no Espírito da Letra, em que o Estevão, o velhinho que estava na casa da nossa Mariana, ele estava lá esperando encontrar-se com a Lola Ibaruri, que foi a mulher que ele amou na outra encarnação. Ele não tinha ideia de que a Lola Ibaruri, que ele estava buscando, era, na verdade, a Antonina, não é Mariana, é Antonina, a neta que estava ali. Era a neta dele. Havia sido neta dele durante a vida física. Mas ele está lá, o Esteves, o velhinho, na casa, esperando o momento de se encontrar com a Lola. Então, você vê como alienação vai acontecendo. Então, Kardec quer saber. Se isso acontece na desencarnação, quando o Espírito vai voltar para encarnar-se, ele passa por alguma situação semelhante a esta? Vamos ver, então, no próximo slide, o slide número 5, a resposta que os Espíritos nos deram. Vamos lá? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o Espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Olha só. Na morte, o Espírito sai da escravidão. Nós temos a escravidão do corpo, o peso, aquilo que gera um estado de aprisionamento, enquanto que, na desencarnação, na reencarnação, ele sente esse peso, não é? Portanto, o preparo que ele vai ter para passar por perder esta consciência lentamente, até chegar num corpo, é um preparo que costuma ser mais longo e mais difícil para o Espírito, nesse processo da perturbação. Então, na morte, ele sai deste casulo, enquanto que, no nascimento, ele entra nesse estado. Por isso que é uma perturbação maior, enquanto que, na desencarnação, ele vai ter todo o processo atenuado pelo fato de ele já não ter mais o peso da carne, o peso da matéria. As ligações eletromagnéticas do perispírito com a matéria já não existem mais. Existem reflexos psicológicos, existem vícios mentais, existem as imagens que o próprio Espírito construiu para eles como uma realidade que não é verdade. Mas já não existe mais este padrão material eletromagnético das células de uma matéria densa. Por isso que é mais difícil renascer, no caso aqui, pela perturbação que ele vai sentir do que o processo de se libertar da cadeia. Não é mesmo? E depois, Solange? Bom, nós vamos para a próxima pergunta? Ou não sei o que você queira. Vamos ver, ótimo. Vamos ver a turma. Espera aí, estou dando uma olhadinha aqui. Olha, nós temos aqui a participação da Elenilva Galdolfo, ela diz que é mais difícil a gente renascer. Pelo Face, a Lourdes Barreira nos dá boa tarde. Oi, Lourdes. Pelo WhatsApp. Nós temos a Laide de Tucuruvi. Ela diz assim, boa tarde, André e Solange. André, que história linda que você contou. A morte é o medo do desconhecido, porque não lembramos, né? É. Será que a gente não lembra? Nós já reencarnamos tantas vezes, tantas milhares ou milhões de vezes, não é mesmo? É algo que nós precisamos meditar antes de passarmos por isso, porque é natural. A morte é natural. Não importa qual o motivo. Faz parte do processo de voltarmos para casa. E isso é alguma coisa que, com o amadurecimento do nosso espírito, nós iremos trabalhando de uma melhor forma, não é? Por isso que Kardec, e é importante que nós mencionemos isso, ao invés de usar a palavra morte, ele usa a palavra desencarnação. Porque a palavra morte, milenarmente, ela vem com todo aquele peso psicológico de fim, de separação, de céu ou inferno, de sofrimento, de agonia, de adeus. Enquanto que a palavra desencarnação é neutra, não tem este peso, é apenas sair da carne. A carne fica e o espírito continua. Não tem este critério psicológico de pavor, de amedrontamento. Então, a desencarnação é um ato natural de uma evolução do espírito através de inúmeros patamares. É como a matrícula na escola e é como o fim do ano. Termina o ano, não quer dizer que você agora não vai ter mais escola para ir. Você vai passar pela etapa do descanso, vai passar pela etapa das férias, vai poder se divertir um pouco até que você volte para a escola. Então, é importante pensar dessa forma. Muito obrigado, Alaide. Nós temos também a participação da Elenice Lunelli. Ela fala o seguinte, reencarnar é um processo mais doloroso, desde o acoplamento do perispírito no feto até a rebeldia de não querer retornar ou pelo pesar de se afastar dos que ama ou receio de não conseguir vencer os desafios. Um lindo dia. Obrigado, Elenice. Obrigada. Obrigado pela sua participação é muito importante, porque isso também faz os nossos irmãos, os nossos telespectadores meditarem sobre essas peculiaridades, não é? Então, é realmente algo que nós não podemos nos esquecer, não é? Tem o Carlos Urbano, ele diz o seguinte, conheci o André Luiz Ruiz no colégio Júlio Chevalier em Campinas. E aqui ele diz, foi um projeto que desenvolvi como professor de religião. Olá Carlos, um grande abraço para você. Acho que esse tema, né? Eu me recordo, eu me recordo quando uma das alunas do seu curso solicitou que nós fôssemos apresentar os pormenores, as linhas gerais da doutrina espírita em um trabalho que você pediu aos alunos do colégio que fizessem cada grupo sobre uma religião. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo modo cordial que, apesar de uma escola católica, você nos tratou com todo respeito, com essa consideração própria de um cristão verdadeiro. Um grande abraço para você, Carlos. Tudo de bom. A Elis Carvalho fala o seguinte, as pessoas que têm medo de morrer é porque não conhecem ainda os ensinamentos da doutrina espírita. Porque aquele que compreende bem os ensinamentos não tem medo de morrer. É isso aí, Elis. Saber é um processo libertador, não é mesmo? Quando nós sabemos, nós já não temos mais que ficar amedrontados. Nós poderemos ficar um pouco ansiosos, um pouco assim, é, o que será que vai acontecer? Mas você sabe que aquilo vai passar, é um momento apenas. E se você tem a consciência limpa, a consciência tranquila, se você não tem culpas acumuladas, se você não fez maldades, você não precisa ter medo do desconhecido ou daquilo para onde você está indo. Não é mesmo? Muito obrigado, Elis. Um grande abraço para você. A Mônica Silvestre fala o seguinte, penso que aqueles que têm medo da morte desconhecem o espiritismo, porque graças a Deus nós somos imortais. É, isso mesmo. Isso mesmo, Mônica. Muito obrigado, Mônica. A Karina Marinho, boa tarde, lá de Natal, e ela disse, é mais difícil renascer. Isso mesmo. Esse povo está afiado, hein, Solange? Gilson Ricardo, boa tarde. Eu não tenho medo de morrer, mas como vou morrer? Ele tem medo de como vai morrer. Mas é o seu corpo que tem que ter medo de como vai morrer, não é? Porque o processo do espírito sair do corpo é alguma coisa que vai acontecer. Nós podemos morrer até de saúde, né? Estamos com muita saúde, saúde, saúde. O corpo vai ficando fraquinho, fraquinho, fraquinho e ele apaga. Há pessoas que morrem dormindo, há pessoas que morrem de acidente, há pessoas que morrem de enfermidades. Todos nós deveremos passar por algum processo desse. Agora, o mais importante, no caso, daquilo que o nosso irmão Gilson coloca, é estarmos prontos, estarmos preparados. Nos desligarmos, veja só, hein? Nos desligarmos da matéria enquanto estamos vivos na carne. Não tomando medicações venenosas para a gente já ir morrendo, não. Mas nos deixando libertar de todas essas raízes que nos prendem. Não achando apegos que sejam aqueles que nos fazem perder o equilíbrio. Deixando as pessoas felizes e livres para elas seguirem seus caminhos. Abrindo mão de coisas materiais que, às vezes, nos prendem ao mundo físico. Isso já é uma maneira de nos libertarmos. Então, os espíritos nos explicam, em algumas obras, que algumas pessoas, quando o corpo morre, já estão fora dele, faz tempo. Estão apenas ligadas a ele por pequenos tendões, por pequenos fluxos de energia. E há algumas pessoas que o corpo já morreu, já foi enterrado e elas ainda estão presas ao corpo. Veja só que é diferente. A morte, portanto, dependerá de como nós estivermos ligados às coisas materiais. Mais do que o corpo ter ou não ter vitalidade. É muito importante lembrarmos disto. O que mais, Solange? Olha quanta gente! Nossa, tem bastante aqui, gente. Olha, tem a Solange SK. Ela fala o seguinte. O renascer... No renascer, você reencarna com um propósito. E, no fundo, deve dar um medo por não cumprir o determinado. E, na desencarnação, no íntimo, nós temos o medo de ter falhado. Sim, esse medo, esse receio vai nos acompanhar se nós vivemos de uma forma inconsciente. Se nós estivermos na Terra não conscientes de qual é a nossa tarefa, nós poderemos ter esse medão, né? Agora, é natural que, mesmo quando você está realizando coisas boas, quando chega no fim deste período, você pode pensar, puxa vida, será que eu aproveitei tudo o que eu podia? Será que eu não deixei de coisa... Mas aí, você, pelo menos, não tem... Ah, eu matei 30, eu roubei 50, eu desviei verba, eu... Né? Essas coisas é que vão acompanhar a gente, negativamente. Agora, naturalmente, que o livro Missionários da Luz, de André Luiz, nos conta que a condição de completista, ela é muito rara. Completista é o espírito que renasce e cumpre com o sucesso todas as 100% das metas que ele foi comprometido a realizar em seu tempo de vida. Esse completista, ele tem o privilégio de escolher o futuro corpo, de estar projetando a futura encarnação sem interferências, porque ele já demonstrou um controle de si mesmo. Enquanto que os outros, os que ficam brincando de viver, os que gostam de gozar a vida e acham que não tem muitas coisas para fazer, esses vão precisar sofrer as consequências de seus atos. Então, obrigado a nossa irmã Solange, um grande abraço. Quem mais, Solange? A Sônia Costa, eu também acho que é mais difícil encarnar. É, né? No Face, a participação da Neide Sesquini, gratidão pelos ensinamentos, sou de Campinas, gosto muito do programa. Obrigada, Neide. Solange, você é linda. O Alexandre Lucas. Beijos. Obrigada, Neide, um beijão. O Alexandre Lucas, é interessante porque nós sabemos que o Cristo já nos alertou que seu reino não é deste mundo. Então, temos que nos descortinar moralmente para que possamos viver em harmonia no plano espiritual. Vivemos entre o medo do desencarne e a dúvida da reencarnação. Um grande abraço a todos. Alexandre Lucas, Fernandópolis, São Paulo. Obrigado, Alexandre. Um abraço para você também, querido. A Rosa Maria. Lá do Facebook. É isso aí. Ela também acha que é renascer, pois teremos conhecimento daquilo que passaremos e na desencarnação não sabemos de nada. quer dizer que nós vamos ter coisas para fazer, coisas que nós devemos cumprir, lutas que devemos enfrentar. Enquanto que na desencarnação é como quando você pega o avião e volta para casa, né? Você foi viajar, você chegou no lugar, você não sabe os desafios, cumpriu o tempo, aí tem que voltar para casa e você entra no voo, apaga a luz, dorme e quando o avião pousa você já está de volta no seu ambiente. Então, muito obrigado a Rosa Maria lá do Facebook. A Silvânia. A Silvânia, eu não tenho medo de desencarnar, tenho medo de confrontar com os meus erros e enganos. É um bom motivo para que nós, Silvânia, e não é só você não, todos nós temos, que nós analisando estes erros, estes enganos, que nós possamos combater, corrigi-los, repará-los, pedir desculpas, ajudar as pessoas que nós prejudicamos, ir atrás de transformar o erro em um acerto ou remediar a coisa ruim que foi feita. Porque é isto que nos vai libertar, não é? Não é a gente esperar a condenação da consciência de culpa, é nós, enquanto temos o tempo, irmos e mudar o nosso comportamento aprendendo a lição, refazendo aquela equação que nós erramos, tá bom? E temos a Dilma Maria, olha, eu acho que é porque nós temos medo do que vamos enfrentar com a nossa consciência, porque não queremos morrer, sou de barra mansa. É isso aí, Dilma. Isso aí, ela deve estar se referindo à questão do medo da morte, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer conosco. Muito obrigado, então, a Dilma Maria. Nós temos ainda, Solange, uma pergunta que eu quero que a gente apresente aqui nos nossos... O slide 6. É o slide número 6. A Fernandinha vai pôr pra gente na tela? Vamos lá, Fernandinha. Obrigado. Então, esse momento solene, o Espírito vê isso como uma coisa assim séria, como uma coisa mais marcante, o instante em que ele deve renascer, é alguma coisa assim como se fosse uma coisa grave, uma coisa muito... não é... ele não vai fazendo piadinha, né? Ele não é... vamos pra farra. Não, será? O que vai acontecer? Vamos ver aqui que os Espíritos vão responder no slide seguinte, a Fernandinha vai pôr pra gente. Vamos lá, Fernandinha. Essa é a pergunta. O slide... É o 7, Fê. É o 340 na resposta. É o slide seguinte. Não, ainda não... É o 7, Fê. Resposta 340. É uma anterior a essa, Fê. Esse aí. Isso. É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. Então, ele tem esse receio. Ele tem... é sério. Imagina que você vai subir naqueles toboágua de 150 metros de altura e lá em cima você olha pro toboágua e você tem que, né, entrar naquele negócio lá e depois vai saber o que vai acontecer, não é? Essa angústia é uma coisa séria. Ninguém fica lá em cima no toboágua dançando samba. É a hora. Você se prepara que o próximo já é você. Então, dá aquele friozinho na barriga, né? Ai, chegou a hora de pegar o toboágua e reencarnar no útero da mãe. Então, é uma coisa que gera esse estado. E logo depois, o viajante que embarca nessa travessia perigosa e não sabe se ele vai afundar na onda que vai encontrar lá, Kardec faz um comentário. Você vai ver no slide seguinte os comentários que Kardec apresenta. Pode pôr pra gente, Fernandinha. Isso. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim com o espírito. Ele conhece o gênero de provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma forma que a morte do corpo é uma espécie de nascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, uma espécie de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos. Pelo mundo corporal. Como também o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá. Mas como este, ele não tem consciência, se não no último momento, quando a hora é chegada. Então? Nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele. Qual no homem e em agonia? E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja francamente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. De angústia, aquela angústia do desconhecido. E eu quero que você veja o próximo slide já, Fernandinha, por favor, porque no próximo programa você poderá participar mais ativamente conosco, porque nós vamos comentar com os slides do Projeto Imagem, as imagens, o processo de reencarnação, onde estas angústias, esses momentos vão estar sendo explicados pelo espírito André Luiz. Veja o livro Missionários da Luz, o espírito André Luiz escreveu através do médium Chico Xavier, os capítulos 12, 13 e 14 da reencarnação do Segismundo, que nós estaremos usando para ilustrar tudo isso que até agora nós estamos aprendendo, ok? Mas a gente quer aproveitar os minutos que faltam, Solange, para mandar um abraço aqui para aqueles que estão conosco. A Alice do Jabaquara, ela disse que a doutrina espírita nos prepara para um momento de desencarna e esta é a importância do estudo. Obrigado, viu, Alice? A Sônia Costa, que eu respondi para ela sobre corrigir os nossos erros, ela disse, E quando não dá mais tempo, André, o que fazer para corrigir os erros? Fazer o bem, mesmo que você não possa fazer o bem para aquela pessoa que você prejudicou. Porque, na verdade, a gente pode ferir uma pessoa, mas a gente fere o conjunto dos irmãos na Terra. Nós devemos, então, resgatar as nossas culpas, ajudando os outros, fazendo aquilo que não fizemos por uma pessoa, por um ser, na pessoa de outros, porque é isto que nós precisamos incorporar em nós mesmos. Viu, Sônia? Não perca tempo, não, querida. Um grande abraço para você. O que mais, Solange? Olha, nós temos aqui... Show de programa, a Laide de Tucuruvi, o Alexandre Lucas também está nos enviando a sua mensagem, a Andréa Daudi. Andréa Daudi, renascer é pior. E o processo de miniaturização... Miniaturização? Nós vamos ver tudo no próximo programa, Andréa Daudi. Acho que para abandonar os parentes também deve ser sofrido. abandonar a personalidade, matar a pessoa que fomos na existência anterior, ter outro nome, talvez outra família, que aventura assustadora. Desencarnar é poder reencontrar quem amamos quando merecemos. Nós queremos mandar um grande abraço para a nossa querida Nadir, para a nossa Sônia, Adela Valle, o nosso Felipe, os nossos irmãos que estão nos assistindo. E agora estamos chegando no fim do nosso programa. Mas deixamos o convite. Curta, compartilhe, mande para os seus amigos, porque dá para assistir agora no Facebook o nosso programa de hoje e todos os outros que estão no YouTube. Não é, Solange? Nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério daqui a 15 dias. Puseram muita gente e a gente é muito longe aqui, mas a gente dá a mão assim mesmo, não é? Beijo para vocês. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Até o próximo. Até. Tchau. Espiritismo Sem Mistério Tchau. Tchau.